Presidente da Casa, Paulo Paulera, gostaria que colocasse, a partir de hoje, presidente, eu vou começar a trazer toda terça-feira, a cidade, ela é dividida mais ou menos em três, não por nós, três regiões, não por nós, e sim por algum secretário que foi indicado pelo prefeito municipal Edinho Araújo. Aqui é uma região que eu não vou falar o nome aqui no momento, mas eu fiz questão de trazer, vereador Jean Adornelas, para o senhor ver que quando eu venho nessa tribuna reclamar de algum secretário, eu venho reclamar em benefício para a população. Eu não quero nada para mim, eu não quero nada para mim. O problema é que todos os senhores vereadores recebem no gabinete dos senhores pedidos de limpeza, pedidos para alguma situação para os municípios que pagam o IPTU. Pois bem, a partir de hoje, vou começar a trazer vereador Pedro Roberto, Odélio, Bruno Moura, João Paulo, Renato Pupo, que anda muita cidade. Eu queria ter esse fôlego do senhor, doutor Renato. Eu vou começar a trazer para vocês verem o que eu falei na semana passada aqui, vocês vão começar a analisar. Por que que tem regiões que o governo operante a um secretário não está nem aí, sendo que todos pagam o IPTU, pagam seus impostos igualmente. E vocês sabem o que é isso? É aqueles secretários que gostam do tapinha nas costas, gostam de ser aqui toda hora homenageado por alguns, que lá na frente vai ser traído também, para ficar bem com a sociedade. Mas ele não está vendo o motivo que ele foi indicado na secretaria. Ele foi indicado para atender a todos, não importa quem seja, mas que atende a todos. Então, vereador Jean Dornelas, que o senhor, conversei com o senhor e eu ia começar a trazer essa matéria, pode passar. Aí estamos vendo coisa lida, maravilhosa, não é? Pois bem, alguém conhece essa avenida aí? Alguém conhece aqui de vereadores? Conhece, não é? Não, essa não. A outra, por favor. Aí, vamos lá. Essa avenida aqui, onde tem mais de 180 mil habitantes. Olha, calma minha linda, calma. Você quer já chutar o barde já? Olha a bagunça que é. Você sabe por que é essa bagunça aí? Porque o secretário, ele manda passar o trator, enquanto aqui do lado de cá, do lado de lá, ele manda a Constroeste limpar. Ele manda a turma da Constroeste limpar. Aí eles vão limpando direitinho, por isso que vocês viram a diferença. Mas lá, em outros lugares também, aonde não interessa politicamente para ele, ele faz essa ruaça com os moradores que pagam os seus IPTU, prefeito, igualzinho a todos. Então, prefeito, o senhor tem que tomar atitude. Esse secretário está jogando o nome do senhor na calçada. Ele está fazendo aquilo que ele quer e tratando os moradores dos munícipes de uma forma diferente. Então, senhores, estou trazendo essa matéria que toda terça-feira, Peixão, eu vou trazer, para mostrar a verdade. Porque se chove aqui na região, que eles tratam bem, lá também chove. Ou será que só chove lá? Certo? Essa foi a discussão da semana passada aqui. Aí tem uma pista de caminhada, uma calçada, que caminham. Aí eles têm que desviar de todos esses buracos e do formigueiro que tem bem na rua. Por favor, traz o formigueiro aí para eles verem aí. Tem as formigas. Olha lá, dá uma olhada lá. Isso é uma avenida que divide Rio Preto, João Paulo Rilo. Quem paga IPTU para lá não tem o direito de ter as suas vias, as suas calçadas, as suas caminhadas limpas, limpas, pelo menos limpas, vereador Pedro Roberto. Então, isso é uma vergonha, vereador Pedro Roberto. Isso é uma vergonha. Não quero tratamento para mim, de maneira alguma, para me ajudar em nada. Eu não preciso, mas eu não preciso, porque eu tenho muitas coisas para falar. Dizer para vocês que eu não preciso de nada, mas a população tem o direito, porque paga IPTU igual a todos. Paga seus impostos igual a todo mundo. Então, a partir de agora, toda terça-feira, senhor maravilhoso secretário, que manda, eu não posso falar aqui que eu estou proibido pela, proibido não, porque aqui eu falo aquilo que eu achar que devo falar e não tenho medo deles. Mas eu queria falar uma coisa para o senhor, senhor secretário, calcinha apertada. O senhor pode ter certeza, o que ia acontecer comigo e ia acontecer com a minha família, aqui, senhores vereadores, e para essa falada escrita, vocês já vão ter o endereço de quem está tentando calar a minha boca, que não aguenta uma reclamação democrática pedindo melhoria. Presidente, eu sei, eu entendo, tem que cumprir, tudo bem, eu já vou sair daqui já. Se quiser, eu não venho mais aqui no horário de falar, eu já venho só para votar os projetos aí, só que o senhor me paga o que tem que pagar. Bom, perdi até o caminho, desculpa, tá, gente. Só queria dizer que, semana passada, quinta-feira, vereador Bruno Marinho, mandei para o senhor, mandei para alguns vereadores, para ter ciência do que mandaram para mim. Mandaram para mim dessa forma. O senhor vereador, com palavras meias, assim, dá para perceber que não tem, bom, não vou falar isso também, porque eu não sou contra quem não tem. As palavras dele dizendo, senhor vereador, o senhor é um idiota, aqui na garagem, o tal fulano gerente daqui está falando maldades do senhor, e foi ele que me deu o telefone, está na polícia já. E eu vou esperar as investigações. Eu vou terminar, presidente. Essa questão, eu tinha que ter aqui 30 minutos, porque está mexendo com a minha família, presidente. Não, eu vou falar depois da sessão também. Mas eu queria falar para o senhor, presidente, que essas coisas não se brincam. Nem com a minha família, nem com a sua, por causa de ninguém. Se você não aguenta porrada na política, não entra na política. Se você não aguenta crítica, não entra. Se você não sabe ser secretário, não pede para ser secretário. Se o senhor não sabe... Se você não sabe... Se a família, com a minha pessoa, me ameaçando, a polícia está aí. E eu acredito na polícia. Então, presidente Paulera, só pedir, porque é uma questão que está mexendo comigo. Que eu não posso exercer o meu cargo de cobrar para a população. O senhor, prefeito, o senhor tem que tomar atitude contra essa pessoa, que fica usando funcionários para tentar me criticar e me ameaçar. A polícia está aí, já está lá. E eu vou deixar o seu cargo de cobrar para a população. A polícia está aí, já está lá. E aí Legenda Adriana Zanotto